Olá pessoal, tudo bem? No capítulo deste sábado de salves quem puder, a Dominique vai ser comunicada pelo Edu que a operação de destruição das provas que existiam contra ela no laptop que foi roubado de sua casa foi um sucesso, admitindo que explodiu a delegacia com tudo dentro. A Dominique cairá na gargalhada e dirá que seu comparsa foi melhor que a encomenda, já que era para ele apenas atingir o computador, mas agora a polícia federal saberá exatamente com quem está mexendo. Assim, ela afirmará que os dois precisam fazer alguma coisa para brindar essa vitória. E no vídeo de hoje veremos o Nanico deixando os protagonistas completamente desesperadas com uma notícia devastadora. Também veremos o Rafael encontrando um novo amor e esquecendo de ver Zakira. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Salve-se Quem Puder, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que o Alejandro agiu certo levando o Mário embora do empório? Ou ele deveria ter deixado o Mário e a Helena se resolverem? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você acha que a Alexia deve terminar ao lado do Zezinho ou do Renzo que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. A Helena falará para o Hugo que se ele está tão interessado em saber, vai ficar feliz em descobrir que a esposa criminosa que ele possui está ficando louca de tanto ele jogar na cara dela que é por sua causa que o Mário e a Luna faleceram. A Helena começará a gritar da mesma maneira que o Hugo e dirá que por culpa dele está ficando maluca. Nesse momento, ela cairá no choro e revelará que viu um homem no empório. A Helena admitirá que por um momento, ela pensou que se trataria do Mário, ainda em choque ao dizer que teve absoluta certeza de que estava vendo seu antigo marido em sua frente. O Hugo ficará furioso com o que houve, mas extremamente preocupado com o que estará acontecendo, já que sabe que o Mário realmente está vivo e pode existir a possibilidade de realmente se tratar de seu grande rival na disputa pelo amor da Helena. Assim, para tentar afastar de vez qualquer desconfiança da Helena, o Hugo dirá que é impossível que a esposa tenha visto o Mário, porque nem vivo ele está mais. A ricaça vai dizer que sabe muito bem disso, mas que só de ter visto alguém parecido por alguns segundos, ela ficou completamente sem chão. Assim, a Helena vai garantir ao marido que realmente não está bem, deixando claro que essa é a verdade que o Hugo tanto procura descobrir e agora sabe. E cada uma dessas palavras será dita em desespero pela Helena, que não será capaz de conter as lágrimas. O vilão perguntará onde está a foto do Mário e da Luna. Ele começará a remexer nas coisas e encontrará na caixinha em que ela sempre guarda a imagem. Assim, o Hugo terá um surto de ódio e dirá que a esposa já devia ter se livrado dessa porcaria há muito tempo, porque isso só traz essa dor de volta, a culpa que a Helena carrega por ter causado o falecimento deles. Nervosa, a Helena pedirá para que ele lhe devolva a foto, temendo que o marido seja capaz de fazer algo muito ruim. Entretanto, ele insistirá que ficar remoendo o passado não está fazendo bem a ela, porque agora ela está até vendo o rosto do Mário em outras pessoas. Desesperada, ela tentará impedir que ele destrua o registro, exigindo que o marido não ouse se queimar essa foto. O problema é que o Hugo afirmará que é pelo bem dela. A Helena ainda tentará reagir, mas o Hugo colocará fogo na foto. Ela vai gritar ao ver o único registro que tem de seus amores em chamas. O malvado a culpará novamente pela morte deles e sairá batendo a porta. A Helena vai chorar, tentará apagar o fogo, se queimará, mas só conseguirá salvar alguns pedaços. A Helena chamará por seus amores que ela acredita estarem mortos e dirá que o Hugo não podia ter feito isso de maneira alguma. Imaginem como será a reação do vilão no dia em que a Helena descobrir que a Fiona é a sua filha Luna. Desiludido por achar que foi traído pela Kira, o Rafael encherá a cara de cachaça para esquecer a noiva falecida. Em um bar, o rapaz encontrará a Júlia e fará uma aposta com ela. Os dois acabaram na cama após uma noite de bebedeira na novela das sete da Globo. Junto com o Júnior, o dono da Labrador Digital irá para um bar dos fundos do empório delícia. A advogada também estará no local, acompanhada por um grupo de amigas que começarão a brincar em um touro mecânico. Os rapazes irão se aproximar das jovens e o sócio do Renzo será desafiado a também subir no brinquedo. A partir daí, ele e a advogada começarão a apostar quem fica mais tempo em cima do touro e passarão a tomar doses de pinga a cada rodada. Na manhã seguinte ao acordar, o Rafael verá que não está sozinho em sua cama, já que a Júlia estará ao seu lado despida. O empresário ficará incrédulo com o fato e dirá que isso não podia ter acontecido, chegando a dizer que tem uma noiva, se lamentando diante da culpa. A Júlia, ao ouvir as palavras do Rafael, exigirá que ele vire para o outro lado porque está se vestindo, destacando ainda que não deu essas liberdades para o empresário, ou pelo menos acha que não. A advogada também aproveitará a oportunidade para alfinetá-lo, afirmando que está com muita pena da noiva dele, porque vai se casar com um cafajeste. O dono da Labrador Digital dirá que ela nem o conhece para julgá-lo dessa maneira, fazendo de tudo para se defender. Entretanto, a Júlia permanecerá firme em suas convicções, garantindo que conhece muito bem o tipinho do Rafael. A advogada dirá que ele é do tipo que tem noiva, mas sai à noite para caçar outras mulheres, dizendo isso em um tom extremamente irritado e de repreensão. Eles continuarão discutindo e o Rafael tentará esclarecer a história, contando que também foi traído pela noiva e que ela faleceu em seguida. A prima do Theo vai engolir seco com essa revelação e começará a ficar apavorada, chegando a clamar a Deus que lhe salve, além de falar para o empresário que ele foi traído e deu um fim na própria noiva. Assim, a Júlia afirmará que achou que conhecia o tipo dele, mas que, pelo visto, o Rafael é muito pior do que ela havia pensado, chegando a tremer na base ao dizer que dormiu com um psicopata. A advogada só será capaz de pegar seus pertences e fugirá sem o Rafael terá chance de esclarecer tudo, temendo ser a próxima vítima. A Luna começará a ficar cada vez mais mexida na presença do Alejandro, sua paixão da juventude, ainda mais que sua relação com o Theo está estremecida. Já bastante familiarizado com o Zezinho e com a Irmelinda, o jovem será convidado por eles para jantar na casa. Durante a conversa, o Zezinho pedirá para o rapaz buscar o violão e tocar algo para eles. O Alejandro dirá que mostrará a música que fez para a Luna. A jovem ficará sem jeito e afirmará que ele nunca lhe mostrou a canção e o melhor é que ela continue sendo secreta. Mas um pouco depois, o Alejandro a surpreenderá com uma serenata. Da varanda, a Luna se emocionará com cada frase da canção dedicada a ela. Ao final, a jovem se trancará no quarto, deixando o cantor mexicano arrasado. O Alejandro vai deduzir que a Luna odiou, chegando a desabafar sobre isso com a dona Irmelinda. Assim, o rapaz ficará frustrado por imaginar que a Luna odiou a música que ele guardou para ela durante todos esses anos. A Irmelinda vai acalmá-lo e dirá que logo tudo ficará bem. Em seu quarto, a Luna estará com as mãos na cabeça, afirmando que isso não pode estar acontecendo, tentando enfiar na própria cabeça que aquilo foi só uma música e que ela sabe muito bem o que quer. Depois, a Luna pegará a correntinha do Theo e dará um beijo, garantindo que ama o Theo e que é por ele que ela está apaixonada só por ele. Já recomposta, ela se juntará ao grupo para jantar. O papo fluirá descontraído com o Alejandro, a Irmelinda e o Zezinho. No fim, ela acompanhará o cantor até a frente do sobrado. O Alejandro vai falar que a noite foi ótima e se desculpará, afirmando que achou que a Luna ia gostar de escutar a canção que ele fez para ela, mas que deveria ter deixado ela guardada onde estava só para ele, além de dar um tchau e desejar uma boa noite para a jovem. Quando o Alejandro estiver prestes a sair, a Luna pedirá para ele esperar, afirmando que tem que pedir desculpas a ele por sua reação. A Luna vai garantir que gostou da música, se corrigindo em seguida para dizer que a adorou, porque nunca ninguém escreveu nada tão bonito para ela com tanto sentimento. O Alejandro brincará que deve ser o último romântico da Terra, ou então que é só um idiota mesmo, mas que a verdade é que a letra da música ele escreveu tem anos, mas ela continua valendo, porque nunca esqueceu a Luna e continua apaixonado. Ele dirá ter imaginado que a música fosse fazê-la reviver momentos do passado dos dois, dois, já que a Luna foi seu primeiro amor. A Luna afirmará que ele também foi o dela, mas o Alejandro deixará claro que esqueceu de se esquecer dela. A Luna admitirá que a música mexeu com ela sim, e o Alejandro completará a fala da jovem, afirmando que sentiu como se o tempo nunca tivesse passado. A Luna ficará cada vez mais mexida e perguntará para o Alejandro o porquê do rapaz ter que aparecer justo agora. É aí que o Alejandro aproveitará a oportunidade para ser direto, revelando que precisava fazer isso. Em seguida, ele puxará a Luna para um beijo delicado. A jovem se surpreenderá, mas aos poucos se entregará ao sentimento. Instantes depois, ela vai se afastar e dirá que aquilo não poderia ter acontecido. O Alejandro vai olhar para ela, maroto e feliz, afirmando que está no jogo, porque a Luna vale a pena, além de beijar a testa dela e sair. A jovem só vai conseguir suspirar e ficará em dúvida sobre os próprios sentimentos e com quem deseja ficar, afinal. O golpe de mestre dado pela Úrsula para tirar a Luna de seu caminho não trará o resultado esperado pela dependente química. Em Salve-se Quem Puder, após desmascarar a rival e até agredi-la, a secretária levará um fora monstro do Theo. Sem chão, ela tomará muitas prescrições controladas e será encontrada inconsciente na novela das sete da Globo. O Theo chegará a ter o celular confiscado pela madrasta e passará alguns dias refém das ordens dos familiares, mesmo depois que tiver alta do hospital. Na trama, ele operou uma lesão na coluna. Em casa, o rapaz ficará a maior parte do tempo acamado e terá de circular usando uma cadeira de rodas, mas a paralisia nas pernas dele será temporária. A Úrsula insistirá em mostrar os documentos que comprovam que a mexicana mentiu sobre a faculdade que cursou e o nome de sua mãe, mas o rapaz jogará limpo com ela. O Theo vai sugerir que eles considerem que seja verdade que o nome da mãe da Fiona é aquele constante no documento, especificamente o de Cíntia e não Hermelinda, além do fato de que ela não estudou na USP de Ribeirão Preto no interior paulista. O Theo vai garantir ter certeza absoluta que a Fiona vai ter uma explicação para tudo isso. O Theo também dirá para Úrsula que ela sabe que ele tem o maior carinho por ela, já que faz parte de sua vida e que eles namoraram por tanto tempo. Porém, o Theo afirmará que se ela teve esse trabalho todo, investigando a Fiona, achando que os dois ainda têm alguma chance de reatar, está muito enganada, porque não vai acontecer absolutamente nada entre eles. A Úrsula ainda tentará argumentar com o ex, questionando se ele pensa dessa maneira, mesmo sabendo que ela é uma golpista. A maluca baterá na tecla de que ela nunca o enganou e sempre foi 100% honesta com o Theo, sendo capaz de se humilhar para ele. Com cuidado, o Theo falará que também é honesto com ela, admitindo que se a Fiona for essa pessoa que elas estão dizendo, não vai ser essa decepção que vai lhe fazer voltar com a Úrsula, garantindo que ela precisa entender que acabou para seguir com a própria vida. A assistente da Helena vai implorar por uma segunda chance, afirmando que o ama e que não pode perdê-lo. O Theo será ainda mais claro, explicando que a Úrsula não pode depender dele, nem de absolutamente ninguém para estar bem, porque em primeiro lugar, ela precisa estar bem consigo mesma, além de destacar que ela nunca vai ser feliz ou fazer outra pessoa feliz se não estiver em paz consigo. Assim, o Theo vai pedir para Úrsula acreditar nele e tratar essa insegurança que só lhe faz mal, além de parar de viver tão sozinha. O Theo vai aconselhar a ex-namorada a fazer novas amizades e socializar. Implorando para que ela não volte a se entupir de prescrições, principalmente ao vê-la indo embora com lágrimas escorrendo pelo rosto. A jovem prometerá, mas não vai cumprir com o juramento. No mesmo capítulo previsto para ir ao ar neste sábado, a Vicky encontrará a Úrsula desmaiada no escritório do Empório Delícia, segurando um frasco de prescrições vazio nas mãos. A garçonete ficará desesperada ao ver que a colega de trabalho passou mal pelo consumo daquela quantidade ingerida e pedirá socorro na mesma hora. Depois de surpreender Akira, o Alan mostrará que ainda tem muito para proporcionar a namorada. Do tipo a moda antiga, o Alan ligará o som e tocará a versão instrumental do casal, e o Emmy. Os dois dançarão colados, como se só existissem eles no mundo. Akira começará a sonhar acordada, sem acreditar que realmente esteja vivendo um grande amor depois de ter superado Rafael. Akira dirá que o Alan sabe que ela ama as crianças, mas pedirá para que elas fiquem mais um pouco no sítio, pois seu maior desejo naquele momento é que essa noite não acabe nunca. O Alan prometerá que terão muitas noites como aquelas, e que a Cleide viverá um amor como jamais viveu antes, afirmando que ela merece cada gesto romântico e demonstração de amor que existem nesse mundo. Os beijos e as trocas de carícias ficarão mais intensos e ardentes. Ambos vão tirando as roupas. Apaixonados e sedentos de amor, eles terão a sua primeira vez quente e mágica. Momentos depois, Akira e o Alan estarão deitados num futon, cobertos por um edredom. Ela estará deitada nos ombros do advogado e revelará que imaginava que quando chegasse esse momento entre eles, ia ser maravilhoso, mas acabou se enganando. O Alan vai se assustar e começará a temer que tenha feito algo de errado, fazendo questão de perguntar para ela o que houve. É aí que Akira admitirá que foi mais que maravilhoso, porque não consegue sequer achar uma palavra para descrever. O advogado vai rir, aliviado, e comentará que acha o mesmo, sugerindo que eles usem a palavra mágico e inesquecível, garantindo que para ele o momento foi exatamente dessa maneira. O casal vai se beijar novamente, encantados um pelo outro. Depois, Akira decidirá fazer uma confissão, argumentando que jamais iria imaginar que quando entrou por aquela porta. Nesse momento, Akira vai parar de falar e pedirá para o Alan esquecer o que ela dizia, admitindo ter ficado com vergonha. Entretanto, o Alan insistirá para que ela continue, afirmando que os dois podem ter confiança total um no outro. É aí que Akira vai revelar que quando entrou naquela casa pela primeira vez, nunca imaginou que iria encontrar uma nova família, porque é isso que o Alan, o seu Inácio e os meninos são para ela, sua nova família. O Alan vai encarar a amada e prometerá que ela será muito feliz nessa família, momento em que os dois irão se declarar e voltarão a fazer amor. O Nanico deixará a Alexia, Akira e a Luna chocadas ao informar que as provas foram destruídas na explosão da delegacia, não havendo mais nada contra Dominique. Obrigada a se separar das amigas no programa de proteção a testemunhas, Akira temerá virar comida de jacaré ao ser mandada para a região amazônica pela Polícia Federal. Revoltada, a babá vai se recusar a seguir as ordens do programa de proteção a testemunhas e armará um novo plano com a Alexia e a Luna na novela das sete da Globo. Nas cenas previstas para irem ao ar, o Nanico chegará à casa da Hermelinda com os novos destinos das protagonistas. Ele afirmará que um deles é para a Luna, explicando que a mocinha vai para o Rio Grande do Sul, para uma família de Bagé. Já Akira irá para Óbidos, no Pará, enquanto a Alexia seguirá rumo à Ponta Porã, no Mato Grosso, divisa com o Paraguai. O Nanico também revelará que as novas identidades estão dentro dos envelopes. O trio vai se espantar com a notícia de que ainda serão separadas. A essa altura da trama, as mocinhas terão invadido a casa da Dominique e conseguido as provas contra a quadrilha na trama. Elas questionarão que palhaçada é essa e que o Nanico tinha que chegar com boas notícias, afinal, elas se arriscaram para conseguir aquelas provas, demonstrando toda a sua revolta. Entretanto, o agente vai revelar que as provas foram destruídas porque explodiram a delegacia da Polícia Federal com o computador dentro, sendo que tudo virou pó. Assim, o Nanico baterá na tecla de que as mocinhas precisam sumir de São Paulo imediatamente. As três vão ficar chocadas com o ocorrido e ainda levaram uma bronca do agente por terem se arriscado tanto. A mexicaninha vai perguntar se o Nanico acha que foi a quadrilha da Dominique que explodiu a delegacia, momento em que o homem dará certeza, afirmando que fizeram isso graças à investigação atrapalhada das mocinhas. O agente repreenderá as jovens, afirmando que elas devem ter deixado rastros, pistas para os bandidos, destacando que, por sorte, não tinha ninguém na delegacia na hora da explosão, apesar do dano material ter sido altíssimo. O Nanico ainda avisará que uma testemunha deverá ir para o aeroporto imediatamente, deixando o Zezinho extremamente desconfiado, estranhando a situação de uma das mocinhas ter que partir tão rápido. E aí, pessoal, você está gostando da novela? Sim ou não? Gostou que o Alan e a Akira finalmente assumiram o romance? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando! Tchau! Tchau! Tchau!